Música E eu perguntei a Deus do céu, Pai, por que caminhar, julho assim? Música E que prazer o que for praia, nem um pé de plantação Por falta de água, perdi meu gado, morreu de sede e me alazeron comigo Por falta de água, perdi meu gadooudou, morreu de sede e me alazeron comigo Então se eu vici a desconfiar, guarda comigo o meu coração. Então se eu vici a desconfiar, guarda comigo o meu coração. E hoje longe muitas negras, nessa triste sozão. Espera a chuva cair de novo, pra eu cortar o meu sertão. Espera a chuva cair de novo, pra eu cortar o meu sertão. Espera a chuva cair de novo, pra eu cortar o meu sertão. Eu te asseguro, não chore meu perfil, que eu voltarei vivo, meu coração.